Tamanco E tira do pescoço lenço branco Compra sapato e gravata Joga fora esta navalha que te atrapalha Com o chapéu do lado deste rata Na polícia quero que escapes Fazendo um samba canção Já te dei papel e lápis Arranjo um amor e um violão Malandro é palavra derrotista Que só serve pra tirar Todo o valor do zanquista Proponho ao povo civilizado Não te chamar de malandro E sim de rapaz folgado Deixa de arrastar o teu tamanco Pois Tamanco nunca foi sandália E tira do pescoço lenço branco Compra sapato e gravata Joga fora esta navalha que te atrapalha Com o chapéu do lado deste rata Na polícia quero que escapes Fazendo um samba canção Já te dei papel e lápis Arranjo um amor e um violão Malandro é palavra derrotista Que só serve pra tirar Todo o valor do zanquista Proponho ao povo civilizado Não te chamar de malandro E sim de rapaz folgado Malandro é palavra derrotista Que só serve pra tirar Todo o valor do zanquista Proponho ao povo civilizado Não te chamar de malandro E sim de rapaz folgado Proponho ao povo civilizado Não te chamar de malandro E sim de rapaz folgado Proponho ao povo civilizado Não te chamar de malandro E sim de rapaz folgado